Obras públicas mal planejadas, com cronograma atrasado e orçamento estourado. Problemas ainda comuns, embora o país conte desde 1993 com uma lei de licitações para obras e serviços. Tivemos o exemplo do Pan-Americano do Rio de Janeiro, em que a estimativa inicial falava em 400 milhões, a estimativa é essa feita até pela Fundação Getúlio Vargas, e a obra custou quase 10 vezes mais do que isso. Acho que é comum pela falta de planejamento, falta de um projeto executivo mais bem definido, falta de um acompanhamento mais rigoroso e até falta de normas para que se impeça esses aditivos e que isso tudo já esteja, de certa forma, previsto previamente quando essa obra ou esse serviço está sendo contratado. As obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas e do Programa de Aceleração do Crescimento já contam com um regime diferenciado de contratação. O chamado RDC dá agilidade ao processo e reduz riscos com relação à qualidade e aos custos. Em termos de prazo para a licitação e posterior à contratação, houve um ganho muito significativo. Esse prazo hoje é menos da metade do que era antes do advento do RDC. Por outro lado, em relação a custos e a qualidade das obras, ainda seria prematuro fazer uma avaliação, até porque essas obras praticamente não terminaram. Ainda há muito a melhorar na parte de planejamento e também na parte de fiscalização pelos órgãos públicos da execução desses contratos. É aí que entra um projeto de lei em discussão no Senado. A proposta traz normas de execução e fiscalização dos contratos em complemento à lei de licitações. Pelo texto, as empresas contratadas têm que apresentar mais garantias de qualificação técnica. E os responsáveis por projetos que apresentem erros ficam proibidos de prestar serviços à administração pública por até dois anos, assim como os executores e fiscais de obras que descumprirem as especificações. O Sindicato da Indústria da Construção elogia a proposta, mas acredita que é preciso rever alguns pontos. Por exemplo, a garantia de livre acesso de fiscais a documentos e registros contábeis da empresa contratada. Acho que ela tem que se restringir aos elementos da obra. É o diário de obra, são até as notas fiscais de materiais que entram na obra, naquela avaliação do recebimento do material, eu acho que é um direito dele para verificar se está de acordo com a especificação. Até aí, tudo bem. Mas como está aqui, ele pode entrar, inclusive, na minha contabilidade. O objetivo desse projeto de lei é justamente o de esmiuçar as responsabilidades, os deveres de cada um desses agentes envolvidos, sejam os autores do projeto, sejam as empresas que estão executando a obra, sejam as que estão fiscalizando, no sentido, inclusive, de impedir aquilo que nós já estamos acostumados a ver, que são aqueles aditivos contratuais, frequentes, às vezes em percentuais elevados. Penso que este seja um projeto importante para que nós tenhamos uma lei de responsabilidade de obras públicas. Ele não afasta a lei de licitação, ele complementa a lei de licitação em alguns conceitos que ali não se encontram narrados.